Música Filho de uma carioca com um pernambucano, Romero Lubambo traz no DNA os ritmos do Brasil e sabe muito bem como apresentar o nosso gingado lá fora. Há mais de duas décadas morando em Nova York, o violonista toca para os norte-americanos a música brasileira com pitadas de blues, jazz e pop. E agora, no palco do Sesc Instrumental e ao lado dos jovens músicos Cidiel Vieira e Tiago Big Rabelo, ele mostra o resultado desta fusão de gêneros. Música 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 Então, mais uma vez, eu queria que vocês me ajudassem a agradecer o Tiago Rabelo de bateria, o grande Tiago Rabelo. Música Cidiel Vieira de contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo, grande Cidiel, obrigado, meu querido. Música Música Tom Jobim, Luiz Bonfai, Guberto Gismonte, Rafael Rabelo, são algumas das referências do violonista Romero Lubambo. Música Hoje, acompanhado do contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo, Cidiel Vieira de contrabaixo e de Tiago Big Rabelo de contrabaixo. E de Tiago Big Rabelo, na bateria, ele apresenta seu repertório. Entre as composições de sua autoria, algumas referências a grandes músicos brasileiros e internacionais. A primeira música que a gente vai fazer juntos Se chama For Donato Pra Donato Que eu escrevi pra o João Donato Nosso querido João Donato E mandei pra ele, ele gostou Então agora eu posso tocar Porque já que ele gostou, tá tudo certo Então essa é For Donato E Thiago e Cidiel Bem-vindos Agora vai, hein Tchau 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 E eu tô Tchau Vamos fazer agora uma música do Herbie Mann Chamada Deeper Mouth Que em português se traduce como Deeper Mouth Só pra todo mundo ficar na mesma E Vamos ver o que que é É um ritmo do sul dos Estados Unidos De New Orleans Chamado Second Line e espero que vocês gostem. Muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Muito obrigado por estarem aqui de novo, tô adorando isso. Obrigado. Amém. Mesclar estilos, fundir ideias. Para Romero Lubambo, não há fronteiras impossíveis. Nesse caso, cabe ao músico abusar da liberdade de criação. A gente tem mais uma pra vocês. Essa se chama Baquião. É uma coisa que eu escrevi que mais ou menos junta o baião com o baque. Baquião. A palavra nova no dicionário português. Baquião, agora. Obrigado. Eu sou bem, né? Mal não tá. E ainda değil o que você está lá na minha casa? Amém. 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 Muito obrigado.